É fofão, mas diz, olha, diz, olha, é fofão, é cupinho gostosinho, é o lanche do fofão, é fofão, uma delícia, mas em grande dimensão, é gostoso, diz aí, é gostoso, diz aí, é fofão, mas diz, olha, diz, olha, diz, olha, é fofão, é cupinho, é o lanche do fofão, é fofão, é cupinho, é o lanche do fofão, é gostoso, diz aí, é gostoso, diz aí, é gostoso, diz aí, é fofão, diz, olha, 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 diz, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma